Quem é que vai ser o primeiro eliminado do Era Uma Vez na Quinta? Pedro Nunes vai ser o primeiro a revelar o seu voto. Pedia-lhe então que virasse a Ardósia. Dani, porquê? Eu acho que ela não pertence aqui. Eu acho que ela é boa pessoa, gosto muito dela, mas com o passar dos dias fiquei dividido e acho que a Dani não se enquadrará connosco. Eu votei na Dani também, não pelas mesmas razões aqui do Pedro, na verdade eu gosto muito da Dani, mas sou demasiado próximo do António, então não tenho outra opção se não votar na Dani. Daniela. Eu votei na Dani, apesar de ser muito próximo dela, porque a Daniela diz que tem muitas versões e já nos apresentou duas e eu tenho um bocadinho de receio da terceira que ela possa apresentar. Tenho medo da próxima versão dela, achei isso muito ruim. Eu não tenho várias versões, eu sou o que sou, eu sou verdadeira. Desculpa, mas vai ter que ser. Lá fora você tem um amigo, certamente, mas... Não vai mais. Eu ganhei mais um inimigo e eu acho que já nem vou dormir nesta noite por causa disso. Eu votei na Dani, porque eu gosto de ser uma pessoa coerente e tenho uma ligação mais próxima com o António. Eu votei na Daniela, porque não achei certo o voto que o capataz deu ao António. Eu votei na Daniela, acho que isto já não é surpresa para ninguém. A Daniela foi a primeira pessoa que me fez explodir aqui dentro, eu não esperava ter uma discussão, porque eu vim aqui para aproveitar isto ao máximo. Na Dani também. Tenho uma relação bem mais próxima com o António e nunca tive uma conversa com a Daniela. Não tenho de justificar o vosso voto, mas pronto, não há qualquer dúvida. A Daniela seria também a escolha do Tiago Rodrigues e do Ricardo. Daniela, a decisão está tomada. O que é que lhe vai na alma neste momento ao saber que para si acaba esta experiência aqui? Eu fiquei muito triste, principalmente com o voto de algumas pessoas que eu não esperava. Estou muito chateada. Eu, assim, é que a Marilip falou para mim que hoje à tarde tem uma conversa que as pessoas iam se unir para votar contra mim porque eu era uma forte jogadora. Mas como é que eles sabem que eu sou uma forte jogadora ou não? Mas eu agradeço a oportunidade e gostei da experiência que eu tive aqui esta semana. Pessoas que falaram que gostaram de mim, que iam me salvar, votaram em mim. Para mim foi uma facada no peito. Vários, o Gordolfo. Nossa, você dizia meu amigo aqui dentro. A Gorete. O outro Pedro. Pessoas que eu não esperava que fosse votar em mim.